João Leite, prefeito, o caminho seguro para melhorar BH. Eu não pretendia usar esse espaço da campanha eleitoral nessa última semana. Eu sempre defendi que esse espaço deveria ser utilizado para que os candidatos pudessem apresentar as suas ideias e contar a sua própria história. Mas a tentativa dos nossos adversários de desconstruir tudo aquilo que foi feito em Belo Horizonte e em Minas ao longo de mais de 10 anos por tantas pessoas de bem me obriga a estar aqui hoje. Os nossos adversários fizeram uma campanha contra a política. Com isso, fizeram a defesa da má política. Porque não existe democracia sem a boa política. Sem a boa política, o que na verdade existe é o autoritarismo e a prepotência. A boa política é o caminho para transformar para melhor a vida de cada uma das pessoas. Foi a boa política, feita com responsabilidade por Tancredo, que conduziu o Brasil à democracia. Foi a boa política de Ulisses Guimarães que nos legou a Constituição cidadã. Foi a boa política, feita por milhões de brasileiros e muitos aqui em Belo Horizonte, que afastou pela via constitucional um governo corrupto e incompetente que se transformou em símbolo da má política. Foi a boa política, praticada no governo Anastasia e nos nossos governos, que permitiu que conquistas importantes aguardadas há décadas pela nossa gente virassem realidade. Meu amigo, minha amiga, essa eleição é também sobre valores, sobre o tipo de pessoas que queremos ver nos governando. Eu quero me dirigir agora a você que conhece a seriedade com que enfrentamos os enormes desafios de Minas e da nossa cidade. Uma cidade precisa para administrá-la de experiência, responsabilidade e capacidade de diálogo. Não vamos perder a oportunidade de colocar BH no caminho seguro, o único que pode melhorar de verdade a sua vida. Não vamos nos enganar. Venha conosco, vamos com João Leite, porque Belo Horizonte merece respeito. Nesta campanha, debatemos problemas e propostas para BH com moradores de todas as regiões. E a maioria das pessoas indicou saúde e segurança como áreas que mais precisam melhorar. Não é para menos. Hoje, tem gente que espera quase um ano para conseguir consulta ou exame especializado na rede pública. Então, para mudar essa realidade, nossa proposta é cadastrar médicos e clínicas particulares para regularizar o atendimento e você não ter que esperar tanto. Agora, para reduzir a violência, vamos treinar e armar 100% a guarda municipal. Com isso, a escola do seu filho e o seu bairro estarão mais protegidos. Como vamos fazer isso? Vamos redirecionar os recursos que já tem no orçamento da prefeitura. É gastar menos com o governo e mais com as pessoas. Com boa gestão, transparência e seriedade, vamos melhorar BH. Vem com a gente. Confirma lá. Você vai ver agora mais uma covardia do Calião. Nos últimos dias, mostramos aqui os depoimentos de trabalhadores que foram lesados pelas empreiteiras do Calião. A cidade se comoveu com o fato de um homem milionário como ele se negar a pagar direitos de trabalhadores, deixando pais de família passarem necessidade. Ao invés de honrar o que deve, Calil optou por tirar destas pessoas simples o único patrimônio que lhes resta. A credibilidade. Em propaganda, Calil tem a coragem de dizer que seu Geraldo teria recebido vantagens para dar o seu depoimento. Não é verdade. Veja a maldade. Calil não questiona o conteúdo das acusações do seu Geraldo. Ele sabe que tudo que o seu Geraldo falou é verdade. Tudo está comprovado por documentos. Não, não recebi não. Você é uma covardia. Calil se voltou também contra sua ex-funcionária Adriana. Ontem, os moradores de BH foram novamente surpreendidos por um vídeo que Calil postou na rede social, onde ele faz ameaças contra seu Geraldo e Adriana. A dona Adriana está fadada a tomar um processo do Ministério Público por litigância. Vocês não conseguiram tomar conta nem do seu Geraldo e nem da Adriana. O que leva uma pessoa tão rica e poderosa a fazer isso? A pergunta que fica é, Calil, por que eles precisam de alguém para tomar conta deles? Vai acontecer alguma coisa com eles? Somos todos Geraldo.